Cuidado rapaziada, tenha atenção a esse nó que acontece no estômago, no precioso momento em que esperam por vosso amante na pracinha junto à igreja. Ou é úlcera, ou é amor. Panteão Nacional, Matilde Campilho. Oi pessoal, eu sou a Ana Schermack do canal Pausa para um Café e hoje eu vou falar sobre Jockey, da Matilde Campilho. Uma escritora portuguesa, escritora de poesia, que conquistou meu coração e eu precisava vir falar sobre ela aqui. Há algum tempo, durante uma live no Pausa para um Café, lá na Twitch, o Fred, um amigo meu, mandou pra gente um vídeo da Matilde Campilho recitando um dos poemas dela, chamado Fevereiro. Fevereiro é um dos melhores poemas que eu já ouvi. E na voz da Matilde fica ainda melhor. Ele é simplesmente incrível. A Matilde declamando os poemas dela é uma das coisas mais lindas de se ouvir. O mundo está tremendamente esquisito. Há dez anos atrás o Leo me disse que existe uma rachadura em tudo e que é assim que a luz entra. Não sei se entendi. Você percebe alguma coisa da mistura entre falhas e iluminação? Aliás, me diga, você percebe alguma coisa de carpintaria? Você sabe porque foi que meteram um boi naquele estábulo em vez de um pequeno rinoceronte? Se você me conhece, se você convive comigo, você sabe que eu sou apaixonada por poesia. Eu escrevo, eu falo, eu leio, eu faço todo mundo ler poesia. Eu leio poesia para as pessoas. Eu ando falando de poesia. Eu faço frases virar poesia. Eu escrevo poesia do nada. Eu amo poesia. Poesia é uma das formas mais bonitas de contemplar a vida. O Ford já vai odiar editar esse vídeo, porque eu vou falar sobre o meu amor. Declamar o meu amor sobre poesia. Poesia não! Poesia não! E aí quando eu conheci, o Fred falou pra mim sobre Mathilde, ele falou sobre esse livro da Mathilde. E aí eu coloquei na minha wishlist. Recentemente ele entrou em promoção na Amazon e eu falei, ah, vou aproveitar e vou comprar. Ele estava a dez reais mais barato. E aí eu comecei a ler. E eu me encantei ainda mais. Falei, esta mulher virou uma das minhas poetas preferidas. Por quê? Mathilde tem um jeito de escrever que é só dela. Você começa a ler, parece que você está ouvindo na voz da Mathilde. Parece que você está ouvindo ela declamar pra você a poesia dela. Você consegue ouvir na pronúncia dela. Você consegue ouvir conforme ela está escrevendo. O jeito dela escrever tem uma cadência própria da Mathilde. É moderno, é especial, é sutil a forma com que ela fala sobre o amor, faz suas referências próprias. Às vezes nem sempre você entende. Mas é de um jeito muito gostoso. A Mathilde, ela tem... Parece que ela nasceu poeta e a poesia flui dela como, não sei, água. É incrível. É fluido, é simples, é sutil. Mas ao mesmo tempo, é algo só dela. Esse livro foi lançado pela 34, tem alguns poemas e alguns que, enfim, tem um formato diferente, o formato Mathilde, como eu gosto de chamar. São poemas mais completos, parecem textos mesmos, assim, por exemplo. E M, por exemplo, é um dos meus poemas preferidos, assim. Eu falo que a poesia dessa mulher é apenas incrível. Porque a forma com que ela fala sobre amor ou mistura línguas no meio da poesia dela. Tem algumas poesias que ela mistura inglês com português. Tem uma, por exemplo, que é... Nunca vou ser bom para ti, quero dizer. E assim ela continua. Ela mistura palavras. Tem Roma Amor, que ela vai misturar português, italiano. E ela vai fazendo essas misturas. Ela vai contando casos da vida dela. Ela vai contando acontecimentos, como se você fosse um amigo, que ela quer contar o que aconteceu. Que ela quer trazer casos da vida, que ela quer trazer pequenos momentos, mas de um jeito muito único. Ela presta muita atenção no que acontece ao redor dela. Mas mais do que prestar atenção no que acontece ao redor dela, ela consegue transformar isso em um texto que tem referências muito distintas. Seja trazendo referência de mercúrio para falar sobre amor. Seja trazendo referência de celulose para falar sobre a forma com que a gente sente o amor. Seja para falar sobre nomes de cidades que têm nomes de pessoas. E assim confundir a gente na forma com que ela cita essas cidades. E também fala sobre sentimentos. Mas ela está falando sobre cidades e não sobre pessoas. Então ela tem um jeito muito dela. Mas mesmo assim, poeta. Eu gostei muito, 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 muito desse livro. Possivelmente foi o melhor livro de poesia que eu li no últimos tempos. Jockey conquistou meu coração, assim como Matilde Campilho. E ela entrou para a lista de mulheres que, se possível, eu vou ler tudo o que ela escrever. De lista de mercado a pequenos poemas, a high cries. O que a Matilde quiser experimentar escrever, eu vou ler. Porque ela ganhou uma leitora, ela ganhou o meu coração, ela me ganhou. Tudo o que ela quiser, eu vou ler. Ela, assim, esse pequeno vídeo hoje é apenas uma declaração de amor a Matilde Campilho. Então eu vou deixar aqui para vocês essa indicação hoje. É apenas isso. Enquanto eu estou aí revisando livros e relendo histórias. Então a gente está sem muito vídeo aqui no canal, porque eu estou relendo muita coisa. Fica aí essa pequena dica para você. Leia Jockey, aproveite, conheça Matilde Campilho e você não vai se arrepender. Vai ser uma das melhores leituras que você vai fazer. E depois você só vai me agradecer, vai falar Obrigado, Ana, porque Matilde Campilho entrou para a minha lista de melhores leituras. Então é isso. Um beijo grande para você e até a próxima. Leia poesia e depois só me agradece. Tchau.